Você mora no meu coração E o tempo todo a chave está em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desejado do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Eita amor, segura aí Que o trem tá muito bom demais Alô mulherado do estado do espírito santo Essa vai pra vocês Você mora no meu coração E o tempo todo a chave está em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Eita amor, segura aí Eita amor, segura aí Você foi na minha vida Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Ruta é muito bom Segura Segura